Hahahaha Preto de luxo Preto de luxo Essa é a do Paredão Você que tá nas chácaras Aumenta o som É preto de luxo Tá ligado? Bota o bracinho direito na frente E o esquerdo também Vai do passinho da onda Bota o bracinho direito na frente E o esquerdo também Galera do Guido O canal dos pagodeiros Essa é de Cajazeira E Salvador virou mania Vai do passinho da onda Vai do passinho da ondinha Vai do passinho Vai do passinho Vai 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 no passinho da onda Vai do passinho da ondinha Vai 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 no bacinho da onda, vai no bacinho da ondinha Solê, 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 solê Olha pra mim, prepara o braço Olha aquecimento, olha aquecimento, olha aquecimento Olha aquecimento, olha aquecimento Olha, me baixiu, me baixiu Bota o bracinho direito na frente, esquerdo também Vai no bacinho da onda Bota o bracinho direito na frente, esquerdo também Vai no bacinho da onda Essa é de Cajazeiras, Salvador, viro, manguia Vai no bacinho da onda Vai no bacinho da onda Vai no bacinho da ondinha Vai no bacinho, vai, 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 vai Então, vai no bacinho da onda Alô, Alicinho, você é o bravo, porra Alô, Douglas, o Solador, Douglas Se a novinha passa o xerecard, os novinhos passam o pix Quem tá com o pix ativado no celular aí Quem tá com o pix ativado É mais uma pra bater no paredão Me baixiu, me baixiu, me baixiu Tá comendo, tá bebendo A novinha tá à vontade Tá bebendo, tá comendo A novinha tá à vontade Chega mais tarde Vai passar no xerecard Chega mais tarde Se tem uísque, tem balinha A novinha tá à vontade O uísque tem balinha Chega mais tarde Vai passar no xerecard Chega mais tarde Vai passar no xere Vai passar no xerecard Vai passar no xerecard Vai passar no xerecard Eita, azul! Passa no xerecard Vai passar no xerecard Passa no xere... Vai, 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 vai Passa no xerecard Passa no xerecard Passa no xere... Passa no xerecard Passa no xere... Me baixiu, me baixiu O pai tá on, o pai tá ativado Galera do Guido, o canal dos pagodeiros Aí fala assim pra ele, ó Se tu passa o xerecaio, o pai tá naquele pique Passa o xerecaio, o pai tá naquele pique Passa o pique, passa o pique, passa o pique, passa o pique, passa o pique Passa o pique, passa o pique, passa o pique, passa o pique Aí fala assim pra ela, fala assim pra ela Então, bota a PPK pra jogo 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 Bota Alunate, tudo na Ásia Bota a PPK pra jogo Bota a PPK pra jogo Choga baixinho, baixinho, baixinho Que dão? Passere, carre Passere, carre Passere Passere, carre Passere Passere Sinto um passo, xerecard Pai tá naquele pique Passa o xerecard O pai tá naquele pique Passa o peixe Passa o peixe Passa o peixe Alô, duque do corte Passa o peixe Pedi pra você Sinto um passo, xerecard Preto de luxo Essa tá batendo em tudo que é paredão Em tudo que é malaguiçor Respeita o pai, meu Ela me chama de safado Ela me chama de gostoso Gostoso Ela me chama de safado Safado Ela me chama de gostoso Gostoso sou eu de quadro Na tua cama pedindo vota Pedindo soca Pedindo vota Pedindo... Galera do Guido Bota 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 Vai! Gostoso sou eu de quadro Na tua cama Bota Bota Soca Vai descendo Vai descendo Vai, 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 vai Vai pedindo Bota Soca Bota Soca Bota E lá faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Soca 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 Bota o pezinho na garupa Empina a bunda que eu gosto Senta na moto, fica na moto Senta na moto, fica na moto Vai começar a dificuldade Senta na moto Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha Você e sua amiguinha Fala assim pra ela Bota o pezinho na garupa Empina a bunda que eu gosto Bota o pezinho na garupa Empina a bunda que eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Galera do Guido O canal dos patas Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto Vai, 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 vai Eu boto Eu boto, boto, boto Alô Rodrigo Lopes O melhor reforma de para-choque Em Salvador Fala assim pra ela, fala assim pra ela Você e sua amiguinha Quer sentar na minha motinha Você e sua amiguinha Você e sua amiguinha Bota o pezinho na garupa Empina a bunda que eu gosto Bota o pezinho na garupa Empina a bunda Vai, senta na moto Fica na moto Senta na moto Fica na moto Senta na moto Dá um abraço Dá um abraço no amigo Que gosta de comer viado Dá um abraço no amigo viado Que gosta de bancajo novinho Matele Olha eu de novo, B E aí, nonói E aí, Niu Mais uma vez me disseram Mais uma vez me falaram Viram você saindo Da casa do viado Mais uma vez me disseram Mais uma vez me falaram Viram você saindo Da casa do viado Esse iPhone foi dado A roupa foi dado Jean Esse boné foi dado Essa corrente Galera do Guito O canal dos pagodeiros Tá badalado Tá badalado Geral tá sabendo Do como enviado Tá badalado Tá badalado Tá surra Tá badalado Tá badalado Geral tá sabendo Do como enviado Vai, 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 vai Ele tá badalado Tá badalado Alô, Gegé É o Fantástico É o Fantástico Tá badalado Tá badalado Geral tá sabendo Do como enviado Esse iPhone foi dado Cuidado 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 Alô, Jean Esse iPhone Ele tá badalado Tá badalado Geral tá sabendo Do como enviado Tá badalado Tá badalado Tá badalado Tá badalado Tá badalado Geral tá sabendo Do como enviado Ó Ó Ele tá badalado Tá badalado E já era Tá sabendo Tá badalado Baixinho Baixinho Alô, Alô Alô, Mathelli Alô, Manabra Facinho de Ronda Uau, 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 uau Alô, Robson Raios Faridões Uau, uau, uau Alô, Sig da Ribeira Leone, você não fica de fora não Vem que eu vou andar Alô, Marquete Ele tá badalado Ele tá badalado O Gênero tá sabendo Do como enviado Tá badalado Ele tá badalado Tá badalado Só se atingir Tá badalado Tá badalado Chora, Cavaco Quem tá com sua amiga na chaca Ela tá toda suada, né? Tá toda suadinha ela Toda suada Toda molhada Aí eu falo assim pra ela, ó Quando ela desce Fica quente Quando ela sobe Fica frio Fica quente Quando ela desce Fica quente Quando ela sobe Quando ela desce Fica quente Fica frio Alô, cabeludo Essa dublou é chorada Vai descendo, delícia Vai, vai, vai Quente, frio Quente, frio Quente, quente Sol só ali no cavalo Tu desce aquecendo Sobe molhada Desce aquecendo Sobe molhada Desce aquecendo Sobe molhada Desce aquecendo Sobe molhada Desce, sobe, sobe Desce, desce Vai no coqueirinho Desce, sobe, sobe Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Vai no coqueiro Desce, sobe Vai, 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 vai Desce, sobe, sobe Alô, piscina da Donai Alô, pinga Desce, sobe Alô, polêmico Igual Barra, paredão Vai no coqueirinho Vai Vai no coqueirinho Vai no coqueirinho Vai no coqueirinho Vai no coqueirinho Quente, frio Quente, 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 quente Não para não, não para não, não para não, não para não Quente, frio Quente, quente, quente Chegou sexta-feira A galera tá perguntando Chegou sexta-feira A galera tá perguntando Não que eu vá Não que eu vá Hoje é hoje Hoje é hoje Não que eu vá Hoje é hoje Hoje é hoje Se tem um uísque e droga E um monte de pera Só que tá solteiro Tira o pé do chão E o moro do prega E o moro do prega E o moro do prega Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu moro do prega Eta! Eu vivo Eta, zumbi Eu moro do prega Eu vivo no prega Eu vivo no prega Eu moro do prega Vai, 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 vai Eu moro do prega Vivo no prega Alô, piscina da Donai Alô, piga E bubala, faridão Alô, pode me com Eta, zumbi Se tem uísque, droga E um monte de perereca Coloca a mão no carro Começou o trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Vai, 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 vai Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Quem vê que sua amiga Maratino Dá um abraço nela, vai Dá um abraço na sua amiga Maratino Fala assim pra ela, ó O golpe tá aí Cai quem quer 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 Ela ouvia fala assim, ó Eu sou bandida Sou sabida Sou bandida Vai no sinal da bandida Eu sou sabida Sou bandida Sou sabida Vai no sinal da bandida Oi Vai no sinal da bandida Vai no sinal da bandida Vai no sinal da bandida Vai no sinal do dinheiro Vai no sinal da bandida 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 Eu disse ela gosta Mas ela gosta de dinheiro Ela gosta Mas ela gosta de dinheiro Ela gosta Ela não é otário, essa novinha, essa vida Vai do sinal da bandida, vai Vai do sinal da bandida, vai Vai do sinal da bandida, vai O 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 sinal da bandida, vai Vai do sinal da bandida, vai Vai do sinal da bandida, vai Vai do sinal da bandida, vai O sinal da bandida, vai Faz o sinal da bandida, faz O golpinho tá aí, cai quem quer A novinha não é o tal, é só a novinha, é sabida Faz o sinal da bandida 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 Vou mandar o papo reto, a ideia é eterna A novinha que gosta de moto Tem queimadura de moto na perna Tem queimadura de moto na perna Tu gosta de gasolina Gosta de gasolina Gosta de gasolina Gosta de gasolina Vou mandar um papo reto O bagulho é eterno A novinha que gosta de moto Tem queimadura de moto na perna Tem queimadura de moto Vai, 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 vai Tem queimadura de moto na perna Vai começar a putaria, viu? E vai caminhando Vai caminhando Vai caminhando Preto de luxo tá chegando A novinha que gosta de moto na perna E vai caminhando E vai caminhando E vai caminhando Vai caminhando E 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 vai caminhando Se ela rouba o seu marido, o que você faz com ela Se ela rouba o seu marido, não importa o cabelo Que, 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 que Quebra de ladinho, quebra de ladinho, quebra de ladinho E ela tá me olhando, te lambuzando Eu tô querendo, eu tô gostando Você quer que eu te chupe? Que eu te chupe? Que eu te chupe? Que eu te chupe? Coma, coma, coma Que eu te chupe? Que eu te chupe? Que eu te chupe? Olha o balaço, olha o balaço Aquece a perna, só puxa e chada Com carinho, devagarinho Eu tô gostando Eu faço a mesma lua Fode com raiva Fode com raiva Fode com raiva Foda E ela bota com raiva Foda Ela bota com raiva Foda Ela bota com raiva Foda Vai, 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 vai Ela bota Ela bota, 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 bota Fala robô Fala robô Foda Foda Ela bota com raiva Foda 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 Sonho, sonho, mas é festa na árvore tá, só vai quem trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa no palco, trepa no palco, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Chora na viola, chama na viola В um toque Olha, olha... Como ela faz... Olha como ela faz... Como ela faz... Ela geme, ela quica, quando a pica, entre sai! Ela geme, ela senta, quando a pica, entre sai! Entre sai, entre sai, entre sai! Vai, sai! Essa coisa! Entre sai, entre sai, entre sai... Coloca baixinho, baixinho, baixinho... Tá difícil de entrar... Tem mulher solteira aqui hoje ou não tem? Tem mulher solteira ou não tem? Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba De longe olhando Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Vai! Vai! Você tá concentrada 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 Bota a mão na cabeça Vai, vai, vai Senta Senta Aparecendo Vai, vai, vai Oi, cê tá concentrada, cê tá concentrada, cê tá concentrada, cê tá concentrada, cê tá concentrada Só quem tá comendo água, levanta o copo Levanta o copo, levanta o copo Eu tô no bailão, copo na mão, ela tá de longe chamando Eu tô no bailão, copo na mão, ela tá de longe chamando Do bailão, do bailão, vá, vá, vá Ela joga o rapão Do bailão, do bailão, do bailão Ela joga o rapão, vai, não Vai, 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 vai Do bailão, do bailão, do bailão, do bailão Ela joga o rapão Ela joga, jogou Não vai lá, não vai lá, não vai lá Ela joga, jogou Solinho, 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 solinho Tem alguma novenha que gosta de sentar aí? Tem alguma novenha que gosta de sentar aí hoje? Se eu mandar, você senta Se eu mandar, você senta Eu sinto, eu sinto Alô, Lucas do Melhor, acerto Senta, piranha, senta Senta, piranha, senta Senta, piranha, senta É pra bater no paredão, não vai lá, vai Senta, piranha, senta Senta, piranha, senta Senta, piranha, senta Vai, 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 vai Senta, senta Alô, Lucas do Melhor Senta, senta Senta, piranha Tem um homem solteiro aqui hoje? Tem um homem solteiro aqui hoje? Tem um homem solteiro, não tem Eu tô de melhota Do jeito o Catiuca gosta De Tenere Estúdio Eu tô de falco Do jeito o Catiuca gosta XRE O pai tá fora O pai Tira o pé do Jão Vumbora O pai Cada dia com a Cada dia com o ato Sonho, 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 sonho Tem duas coisas no mundo Que a mulher se irrita Um é falta de dinheiro E a luta é falta de Falta de pica Falta de pica Falta de pica Falta de pica Sobe, 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 sobe De mulher solteira que hoje não tem A mulher que odeia seu ex-namorado Bota a mão em cima e grita eu aí Aí ela fala assim, ó A mãe tá foda Cada dia com a piroca nova A mãe tá foda Cada dia com a piroca nova A mãe tá foda Vai, 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 vai A mãe tá foda Cada dia com a piroca nova A mãe tá foda A piroca nova A mãe tá foda Porra Ó, ó A novinha bota a mãozinha no joelho Ela nova, ela nova E para na posição Para na posição gostosa Na posição Gostei, pumbolinho Tu gosta ou não gosta Quando o Rony roça De frente e de coça Toma, toma só Bota, tudo, vai lá Bota 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 Faça um palma Ipinabura, Ipinabura, Ipinabura Vai, 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 vai Bota Ipinabura, Ipinabura Ah Bota Faça um palma, você cadê? Fala assim pra ela Fala assim Vai pro lado e pro outro No parceiro perigoso Vai, vai E para, para na posição Manda o joelho, vai Isso Na posição Tu gosta ou não gosta Quando o Rony roça É pra bater no paredão Bater no paredão Aaaaaah Bota Ipinabura Cura Caçupão Vai, 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 vai Ipinabura, Ipinabura Alô, Maicon, Brilho, K, você é melhor, porra Solê, solê Vai pro lado e pro outro Vai, vai Parecendo, parecendo Praça Vou chamar a primeira participação da noite